Imagina ficar menstruada e não ter condição de comprar um absorvente. É triste, né? E isso tem nome. Pobreza menstrual. Quando pessoas não têm acesso a produtos básicos de higiene durante o período menstrual. Isso afeta a saúde, a educação e a dignidade. No Brasil, muitas pessoas lutam contra essa realidade todos os dias. E a situação é ainda mais grave em áreas afetadas por crises, como no Rio Grande do Sul. Só que a Pente já tá nessa luta faz anos. A marca organiza a campanha todo ano e isso garante acesso a produtos de muita qualidade e duração pra quem mais precisa. No site pobrezamestrual.com você escolhe quanto e pra onde doar. Já foram mais de 1 milhão de reais doados por todo o país, garantindo segurança e higiene menstrual por mais de 4 anos pra cada pessoa que recebeu as doações. E é muito fácil ajudar. Faça acessar o site, escolher uma ONG e fazer a sua doação. Cada contribuição conta. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Vamos juntos fazer a diferença na vida de quem mais precisa.